O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A chama crioula que estava sobre vigília na Praça Rui Barbosa foi conduzida na tarde desta terça-feira, 13 de setembro, por tradicionalistas de Tapsa ao CTG Província de São Pedro, iniciando oficialmente a Semana Farroupilha 2017. Nesta quarta-feira a programação segue com ronda cultural das escolas fundamentais Gaston Augusto Santos César e Nentala Calil às 19h30, às 21h, jantar com cardápio variado no valor de R$ 15,00, às 21h30, à apresentação do grupo Fábrica de Gaiteiros, e encerramento às 22h com tertúlia livre. E a troca da ronda ocorre às 23h59 com os piquetes Teatinos e Reculata.